Cecília, tem gente que quer mudar aquele ditado popular Do mais vale um pássaro na mão, do que dois voando, né? Pelo jeito sim, né? É porque o cantor Natanzinho, por exemplo, ele quer os dois pássaros na mão E nenhum voando Então, olha só, gente, depois da polêmica dos vídeos que nós mostramos na Grécia Onde o Natanzinho se largou, se abandonou, né? Namorando com a Laila, eles aparentemente terminaram lá Aquela ligação que a gente mostrou Mas depois eles foram juntos num culto evangélico E então a gente achou que eles voltaram E agora tem postagens dele que deixam muita dúvida a respeito disso Porque tem foto curtindo o cinema, shopping E tem vídeo que dá pra ouvir a voz da Laila Então, gente, até agora nenhum dos dois assumem isso, vejam Parece que o Natanzinho quer a Laila pra ficar de casalzinho Mas ao mesmo tempo quer curtir a vida doidado por aí Ontem ele postou uma foto numa escada rolante de um shopping Presta atenção nesta sandália Dava pra ver o pé dele e o pé de uma mulher Depois postou um vídeo chegando num cinema É, acho que foi encontrinho de casal, viu? Logo em seguida, na casa dele, ele filmou os cachorros Mas deu pra ouvir a voz da Laila ao fundo A Laila não postou nada nas redes sociais dela Tá querendo ficar mais reservada depois de toda a polêmica da Grécia Afinal, imagina só que vergonha aparecer com ele Depois de todo mundo ter divulgado essas imagens Mas não teve jeito O Natanzinho postou uma foto no quarto dele Que dá pra ver a Laila estudando inglês lá Olha só o rosto dela na tela E aí, você acha que ele percebeu e fez de propósito Pra mostrar que está com ela Ou será que foi sem querer? Enquanto isso, no feed, nada de assumir a Laila Só postagem de revoada Eu acho, na verdade, que rola vários Valles Nights aí Que ela dá pra ele, né? Será que é um combinado entre eles? Eu acho Mas voltaram, né, gente? E também acho que ele... Não foi sem querer que ele postou a imagem da Laila Acho que ele quis dizer que, ó, voltaram Só que como sempre, eles tiveram um namoro mais discreto Não é aquele namoro que posta tudo Mas acho que ela perdoou ele Ela ganhou a imagem de desenvolvimento da casa aí, né? Já foi no culto evangélico Já estava junto lá Estão demorando, eu acho Mas daí é complicado, né? Vai no culto no domingo Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta Vai pro cabaré? É Não, se divertir com os amigos não dá nada, né? Não no cabaré, né, Lélia? No cabaré, não No cabaré, não Porque aquilo que foi feito na Grécia ali Isso é um cabaré Isso aí, é Aí não dá Aí não dá Uma coisa é se divertindo ver o show do José Augusto, por exemplo Isso Outra coisa é no cabaré Isso Mas eu acho que ela perdoou ele Eles foram no culto E agora estão namorando de transatividade Não é que é isso? É que ele perguntou pra... Por que rolou um cabaré? Ela perguntou pra ele Vamos no culto hoje Falando, não tem cabaré só no momento É, vai brincando, vai brincando Olha só